Fiat Strada, ano 2020, completinha, rodas de liga, Freedom é a versão dela, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui rapidão, estou falando da Vandré Veículos, meu nome é Fabiano, quem quiser pode entrar em contato aí pra comprar essa camionete ou qualquer um desses outros veículos, vou dar um geral aqui pra vocês verem, tá falando com todas as marcas, modelos, tá bom? Se você tá procurando algum carro aí pode perguntar, aí o telefone vai estar na descrição, tá bom? Freedom, essa camionete acabou de chegar aqui pra nós, então ela tem um pouquinho de pó ainda aqui na caçamba, mas é bem conservada, lembrando que ela é 2020, já é o modelinho mais novinho, tá vendo? Com os adesivos mais novos, 2020, beleza galera? Vou mostrar pra vocês, essa aqui é a chave dela, ó, vou mostrar pra vocês aqui em primeira mão, tá? Esse carro acho que nem foi pra internet ainda, aqui nas nossas redes sociais, mas eu vou mostrar pra vocês. Bom, de cara já observa aqui, ó, ar-condicionado, ar-condicionado, deixa eu clarear aqui, aí, volante multifuncional com airbags, os vidros elétricos, retrovisores elétricos, tá vendo? Vidros, é, controle de volume aqui, ó, tá vendo? Controle de volume, tem esse sistema da Fiat aqui, aqui é os conectores, né, ó, USB auxiliar, tá vendo? Tudo aqui, tá, ar-condicionado, é, tem o manual, deixa eu fechar aqui, disparou o alarme de um carro lá, é, ó lá, 37 mil quilômetros rodados, dá pra ver? Se liga, 37 mil quilômetros rodados, ó, 37433, ela tá bem conservada, ela tem o interior preto, ó, ó o teto preto dela, tá vendo? Motor 1.4, tem até a tomadinha 12 volts aqui, e é isso aí, o caminhonete tá disponível, ó, o banco dela vem personalizado, ela é a cabine simples, né, o step dela ali, ó, ela é a cabine simples, então, apenas dois lugares, porém, a caçamba grandona e já vem até com capota marítima. Deixa eu tirar a chave daqui de dentro, senão vai, vai travar, mas tem um som aqui, certo? Tem um som, e é isso aí. Beleza? Tem esse, pega a mão aqui, tem tipo Santo Antônio, né, tem essa grade, vidro abre ali, capota marítima, já é flex 1.4, e é isso aí, tá disponível aqui na Vandré Veículos, quem quiser pode entrar em contato pra comprar essa daqui, ou qualquer um dos outros veículos que estão ali. Bom, vou mostrar pra vocês aqui, ó, isso daqui, ó, é a loja, calma aí, tem uma outra estrada aqui também, tá vendo? Essa aqui é, se não me engano, é 19, mas já tá vendida, ó, tá vendo? O cliente vai vir buscar. Fala da Vandré Veículos, ó, aqui de Cambuí, fica na João Moreira Salles, 754 em frente ao Bradesco, em frente ao Posto Dom Pedro. Trabalhamos com moto, trabalhamos com qualquer marca, modelo. Pessoal, anota aí, facilitamos a entrada no cartão, trabalhamos com financiamento, pegamos o seu usado na troca, e a troca pode ser com troco, tá? Como que você vai saber se você se enquadra nessas condições? Entre em contato, fala com o vendedor, tá na descrição aí, tá? Todo crédito é sujeito à análise, beleza? Consulta de condições, temos as melhores taxas do mercado, trabalhamos praticamente com todas as financeiras. BV é uma delas, ó. BV, Santander Safra, Bradesco, Banco Pan, Daicoval, todas as marcas aí, todas as financeiras. E é o seguinte, hein, não precisa ter CNH em alguns casos, tá? Em alguns casos não precisa ter CNH. Então, pra você saber como é que funciona tudo isso, entre em contato com o vendedor que ele vai te explicar, tá bom? Então é isso aí, se quiser comprar esse carro aqui ou qualquer um dos outros, tem Honda Civic, tem Corolla, tem Jetta, tem... Tá dando uma carga na bateria. Tem... É... Onix, várias marcas, modelos aí, beleza? E essa daqui é uma delas, tá aí. Quem quiser então, pode chamar, valeu? É nóis, André Veículos, aqui você pode. É só entrar em contato com a gente, descrição. Descrição tem, tá bom? Valeu. Assista esse vídeo que tá na tela aí também. Descrição tem, tá bom? Obrigado.